A gente veio aqui duas, três vezes estrear as turnês da Legião e a gente sempre foi muito bem recebido aqui e era um lugar tão acolhedor e tão, enfim, tinha uma estrutura para a gente estrear. Também a gente ama Sorocaba, né? Tem isso também, tem essa coisa assim. E realmente isso, o que passa na minha cabeça durante nada, antes, uma gratidão muito grande, uma sensação de estar fazendo o trabalho da minha vida e de estar podendo cantar músicas que eu acredito demais, músicas que me fizeram ser que eu sou e que eu acredito tem uma importância gigantesca para o país e para todo mundo que curte. Eu sou um baterista, eu tenho uma swing aqui, na cintura. Muito bom, muito bom, muito bom. Qual que você quer? Falou do lado.